Essa aqui é curiosidade só. Alguém viu aí a Ferrari de quase 2 milhões de reais sendo rebocada aqui em Maringá? Não pagou o Estado? Acho que o Murilo vai colocar em mais. Não pagou o Estado. Por que você quer falar da Ferrari, Angelo? Não, pessoal, eu me dirijo em especial aos motociclistas, pessoal que usa moto e que se sente perseguido, né? Porque eles fazem aquelas blitz, parece que é só para pegar os motoqueiros e tal, mas é legal, de uma certa forma, a gente vê uma punição a uma irregularidade. A Ferrari bonita, linda, coisa linda, o barulho dela, o vídeo, tá... Que coisa linda, maravilhosa. Como que é o barulho? Não, 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 não. É legal você ver uma pessoa aí, mas só persegue, não, não persegue. Houve uma mobilização total, ligaram lá, pegaram ele, botaram no guincho ali, levaram embora e para retirar vai ter que pagar, inclusive, o que deve. Apesar do carro ser caro, deve ter multas e taxa de licenciamento para ser pago. E para quem está no rádio, qual foi o motivo aí? Faixa de pedestre. Quem está no rádio não está vendo a imagem, né? Ela está parada em cima da faixa de pedestre. É, diz que foi. Aí quando você chega lá, você levanta a ficha do carro, né? Eu estava devendo um pouquinho. Aí a capivara é comprida. Mais alguém? Quer falar da Ferrari, Fernando Tupan? Paulo Caetano, eu quero saber quem é o dono dessa Ferrari. R$ 90,00, o cara acabou caindo. Também se o cara é esperto, vai estacionar em cima da faixa de pedestre. Merece, né, Rigon? R$ 8.000, ó, a informação que a gente tem aqui, as multas acumuladas, o que está acumulado de valor é R$ 8.000 em multas e taxas de licenciamento, tá bom? E como a Pamela frisou aqui, por estar estacionada em cima da faixa de pedestres, por isso o pessoal guinchou a Ferrari. R$ 8.713.000. Imagem curiosa, imagem curiosa do final de semana em Maringá.